O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Adhemar Possobon, fez a primeira visita oficial ao gabinete do prefeito, acompanhado da mesa diretora da casa. Durante o encontro, vereadores e prefeito fizeram questão de ressaltar a importância da relação harmoniosa entre o executivo e o legislativo. Pela primeira vez na história de Santa Maria, nós temos um vereador, foi criado uma função especial, que é o nosso ex-vereador, Paulo Denardim, que vai ter um trabalho direto, uma relação direta com todas as nossas Câmara de Vereadores, mostrando que o poder executivo e, evidentemente, o legislativo, eles são independentes, mas são harmônicos entre si. O prefeito, Jorge Possobon, ressaltou uma das novidades de seu governo, a Assessoria Superior de Relações Legislativas, no qual o ex-vereador, Paulo Ayrton Denardim, será o responsável. A ideia é que Denardim seja o vínculo entre as demandas do legislativo e o executivo. Nós vamos tentar fazer, a pedido do prefeito Possobon, esse atendimento aos vereadores, cada um tem as suas angústias, os seus anseios, e nós, dentro do governo, vamos fazer, vamos dizer assim, um termo bem popular, fazer o meio campo para que eles sejam atendidos e o governo possa, então, tocar bem as suas funções. Estiveram presentes na visita os vereadores Francisco Harrison, Marion Mortari, Manuel Badic e Ovidio Maier.